Por que escrever? A nossa época atual, a gente sempre comenta em algumas aulas, a época da imaginação, do resgate da imaginação, da importância de resgatarmos a imaginação no século XXI. Não muito consumista, não muito cético, a imaginação, os poetas, os escritores, os artistas, tem uma função importantíssima na construção de uma sociedade melhor. Enfim, o mundo não é feito de átomos, o mundo é feito de histórias. Um escritor de ficção científica perguntado sobre por que ele escreve histórias de ficção científica, e ele respondeu que é para entender o que é o ser humano. Alguns grandes escritores, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ler, Clarice Lispector, que eu gosto muito, e Roland Barthes. Uma escritora, e um crítico escritor também, mas mais crítico também de literatura, que é o Barthes, e para eles, o que seria a literatura, né? Olha para Roland Barthes, por exemplo. Ele escreveu um livro bem legal, que é bem pequenininho, eu recomendo muito, que chama esse aqui, A Aula. Roland Barthes, bem legal. E o outro é O Prazer do Texto. Muito, o piquitinho também, que fala sobre o prazer da literatura, dos textos literários. O Barthes, então, ele diz assim, sobre por que escrever, né? Qual o motivo da escrita? Saber que não se escreve para o outro, saber que as coisas que vou escrever não me farão nunca amado por aquele que amo. Saber que a escritura não compensa nada, não sublima nada, que ela está precisamente aí, onde você não está, é o começo da escritura. Bem forte o que o Barthes traz aqui, né? Que a escritura não compensa nada, olha só. Talvez ela não servisse para nada. As escritas do Barthes são sempre paradoxais, tá? Você acha que é uma coisa, mas pode ser outra também. Ele diz aqui que talvez a escrita não compensasse, não servisse para muita coisa, mas é exatamente ali, onde não há nada, é que a escrita é importante. É um paradoxo aqui do Barthes sobre a escrita. E a Clarice Lispector, ela também escreve assim, Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias, mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Clarice Lispector. Ela fala aqui também, conversando um pouquinho aqui com o Barthes, sobre a escrita estar naquilo que não pode ser dito. Olha que interessante, e bastante metafísico, né? A gente quer escrever, quer escrever histórias, quer que elas sejam interessantes. Mas muito do que nós vamos escrever, muito do que vai ser lido, para esses escritores que nós estamos analisando, o mais importante é aquilo que não é dito. É o indizível. É a Clarice Lispector, ela diz ainda, vai mais longe, ela diz que o sucesso dela como escritora só vai acontecer quando ela tiver fracassado como escritora. Também é paradoxal, né? Só quando ela voltar de mãos vazias, porque o que ela deve escrever mesmo é indizível. É a busca do indizível, é do não dito, do que a gente poderia pensar, do que está nas entrelinhas, né? Esse é um livrinho aqui, para que serve a escrita, do pessoal lá da UFMG. Eu estudei lá, inclusive, na UFMG. Uma editora muito boa, editora lá da UFMG. Bom, esse desaparecimento do sujeito da escrita, esse é o indizível, são questões bem profundas sobre a função da escrita, a importância da escrita.